Quando eu vou conversar com o dono de empresa, eu falo assim para o dono de empresa Onde você quer chegar com a sua empresa? Ele fala, ah, eu quero faturar 100 milhões em 5 anos Olha, eu nunca faço julgamentos, por que eu não faço julgamentos? Porque eu já vi muitos empresários criarem uma empresa do zero a 100 milhões em 5, 6, 7 anos Eu já vi isso acontecendo, então eu não julgo, tá? Mas aí eu começo a prestar atenção nisso que o cara quer Ele tem uma visão megalomaníaco e aí o que eu falo é o seguinte Muitas vezes a pessoa, ela superestima, superestima o que ela pode conseguir no curto prazo E ela subestima o que ela pode conseguir no longo prazo Então o que é superestimar? Às vezes o cara fala, eu quero faturar 100 milhões em 5 anos Talvez ele esteja superestimando o que ele pode conseguir no curto prazo Mas talvez num longo prazo, em 25 anos, talvez ele possa construir uma empresa bilionária Talvez essas possibilidades existem Mas o que acontece, pra você construir isso, você não constrói do dia pra noite Você vai construindo isso em pequenos passos E aí Tchau 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 Tchau